Está começando agora mais uma edição do Dash Dinheiro Digital, eu sou o Rodrigo Digital e no programa de hoje eu vou explicar para vocês, baseados em números de alguns sites, por que criptomoeda vai dominar o mundo. Uma explicação bem legal sobre como toda a dívida dos países e estados está levando ao colapso da economia mundial devido à facilidade de você imprimir dinheiro. Nessa semana de agosto que o Bitcoin rompeu a barreira dos 4.200 dólares, o Dash segue estabilizado valendo cerca de 200 dólares, mas qualquer moeda digital que tenha uma tecnologia que for adotada em massa, eu vou te dar a explicação por que que elas vão dominar o mundo. Vamos lá? É isso aí pessoal, isso aqui é um website que eu na verdade eu tinha um aplicativo no telefone e descobri que ele também tem um site chamado usdeadclock.org, ou seja, o relógio da dívida dos Estados Unidos da América. Ele é tão visivelmente poluído, mas não é muito complicado não e todos esses números estão acontecendo ao vivo. No cantinho aqui nós temos a dívida nacional dos Estados Unidos no momento. Vamos lá ver se consigo dar um zoom aqui, chegar mais pertinho aqui da minha tela para vocês verem. Os Estados Unidos hoje tem uma dívida de 19.9 trilhões, quase 20 trilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, isso é muito dinheiro mesmo, a dívida interna do país. Para uma população hoje nos Estados Unidos de cerca de 325 milhões de habitantes, com uma força trabalhadora registrada em carteira, que nem tem carteira assinada lá, é diferente o esquema, é de 153 milhões de trabalhadores no momento, tá ok? Isso daqui é o relógio da dívida real dos Estados Unidos nesse momento. Achei aqui embaixo também, tem aqui outras dívidas mais cortadas em valores menores, que eles dizem que é a próxima bolha a estourar, que são os coitados dos estudantes. Nos Estados Unidos, para você fazer uma faculdade, você desembolsa ali na média de 40 a 50 mil dólares por ano. Ou seja, depois de 4 anos, o estudante sai com uma dívida de 200 mil dólares, só que como o crédito para estudante aqui é muito fácil, os estudantes são enganados, pegam esses empréstimos para pagar a faculdade, pagam as faculdades que ficam milionárias a cada dia mais, e o estudante já sai com uma dívida ali de 10, 15 anos para pagar. Mas o mais legal, deixa eu voltar aqui na minha outra tela aqui, é que eu achei nessa página aqui, e ela tem todo o breakdown aqui, toda a descrição de força de trabalho, porcentagem, tem por estados, mas aqui ele tem a opção também da dívida dos países. Bom lá, minha tela está aqui bonitinha, já pronta aqui. Isso aqui é um relógio dos países com a sua dívida em relação ao GDP, que é o Gross Domestic Product, ou o famoso produto interno bruto, que é nada mais, nada menos do que a soma de todos os produtos e serviços criados no país durante um ano. Nesse caso, os Estados Unidos têm uma dívida de quase 20 trilhões de dólares, ou seja, 98% do produto interno bruto. Isso significa o quê? Todo ano o país cria, gasta quase 98% de tudo que ele consegue produzir. A economia dos Estados Unidos é a maior economia do mundo, que também possui a maior dívida do mundo. Tem uma relação muito próxima uma da outra. A China, por exemplo, se encontra numa situação muito melhor. Mesmo tendo uma dívida de 2 trilhões de dólares, isso representa somente 8% do produto interno bruto durante um ano. Por quê? Porque a China tem quase 1.4 bilhões de habitantes. É muita gente. O Japão, que está numa situação péssima, porque o Japão possui aqui em cima... Deixa eu colocar mais aqui em cima, que você consegue ver. O Japão tem uma população de 126 milhões de habitantes, uma dívida de 11 trilhões, mas isso representa 189% do produto interno bruto. Ou seja, o Japão gasta quase duas vezes mais em um ano do que ele consegue arrecadar. Nisso, pessoal, é que o Japão adotou uma política o ano passado, o ano retrasado, se não me engano, dos juros negativos. Nunca na história nenhum economista conseguiu prever que poderia isso ser possível. Como funciona? Se você tem R$100 no banco, no final do mês, com os juros negativos, o banco vai te cobrar os juros negativos e você vai ter R$90. Não compensa deixar o dinheiro... Eles forçam você a não compensar deixar o dinheiro parado no banco, forçando a população a gastar o dinheiro. Ou como eles chamam no Brasil, vamos injetar um pacote econômico para aquecer a economia. Na verdade, não está aquecendo pindoia nenhuma, só está aumentando a dívida do que você faz. Aquela famosa frase, trabalhar no que não gosta para pagar o que não precisa. Mas, olha, o Brasil aqui está aqui na lista também e o Brasil não está tão mal, não. Comparando com alguns outros países, o Brasil não está tão mal, não. O Brasil com uma população de 212 milhões de pessoas, uma dívida de R$1,4 trilhões. Espero que esse número está correto, não consegui verificar realmente se esse número estava exato. O dos outros países está bem aproximado, mas, olha, é tanto dinheiro também, depois do bilhão, é tanto dinheiro que eu não sei nem o que significa isso. Mas, na relação do produto interno bruto, são 28% do produto interno bruto produzido durante um ano. Que, na verdade, é um número até que razoável. Comparado com o Canadá, que, olha, já passou 100%. E você tem países que estão literalmente na lama, que é o caso da Grécia, né? A Grécia que está aqui, olha, cadê a Grécia? A Grécia aqui está com, a Grécia está com 189%. Você tem o caso da Irlanda, a Irlanda está numa situação pior ainda. A Irlanda, hoje, que é considerada um paraíso fiscal, que as empresas podem, aquele que se chamam do double spending, do double dutch, onde você pode fazer uma falcatruagem fiscal gigante. Aqui, olha, está com uma dívida de quase 544% devido à população muito baixa da Irlanda. Então, pessoal, tem uma lista aqui de todos os países da dívida de que cada país tem no mundo. Isso aqui é muito dinheiro que os países devem dentro de si próprios e uns aos outros. Por isso que o colapso econômico está chegando e vai ser muito em breve. E por isso que a moeda digital vai se sobressair. Vou explicar já já o porquê. E para não falar que eu estou falando só dos gringos, vamos comentar um pouquinho do Brasil que tem esse site genial, maravilhoso aqui, que é o impostômetro.com.br. O mais legal aqui, pessoal, eles tiveram até que colocar embaixo aqui dos números as casas e escrever o que é o quê, porque é tanto número que é fácil se perder. Olha, centavos, reais, mil, milhões, bilhões e trilhões. Ou seja, até o dia 14 do 8, o dia que eu estou gravando esse programa aqui, até o dia 14 do 8, o brasileiro já pagou 1.333 trilhões. 1 trilhão, 333 bilhões. É muito dinheiro. Até eu me confundi aqui que nem eu sei falar esses números grandes assim. Eu sou um cara bem... Não sou muito bom com número, hein? Eu não sou muito bom com número. Já deixo já explicado. Mas olha que legal aqui, quanto que o brasileiro teve que trabalhar nos últimos anos, durante um ano só para pagar imposto. Essa escala está aumentando. Ou seja, o país imprime mais dinheiro, desvaloriza o poder de compra do seu dinheiro, faz você trabalhar mais aumentando os impostos e esse gráfico só cresce. Em 2010, as pessoas tinham que trabalhar 148 dias, 2011, 149, 2012, 150. Está aqui, ó. Em 2017, as pessoas têm que trabalhar 153 dias. Tudo isso que você trabalha é só para pagar o imposto que vai para o governo. E a pergunta principal é o que o governo faz com esse imposto. Claro que tem muitos impostos que são gastos em projetos sociais, em rodovias e tudo mais. Mas o país, o Brasil, está aqui, ó, na trigésima posição em relação a retorno do imposto. Ou seja, ninguém sabe administrar dinheiro no país em relação à máquina funcional, à máquina estatal do governo. Isso tem que mudar. Ok, pessoal. Estou aqui no site CoinMarketCap, que você pode analisar mais de 800 moedas digitais. O pessoal que já acompanha a moeda digital sabe muito bem que site que é esse. Eu vou explicar o porquê que a moeda digital vai dominar o mundo. Vamos entrar aqui no Bitcoin, que é a mais famosa no momento. O preço do Bitcoin é uma disparada aqui, ó. 4.248 dólares por moeda. Mas olha aqui, ó. O principal, pessoal, é isso daqui, ó. É o Max Supply, a quantidade máxima de moedas existente. Essa quantidade máxima aqui de 21 milhões de Bitcoins, Isso daqui é regido pelas leis fundamentais da matemática desenvolvidas no blockchain dessa moeda. Ou seja, não tem como duplicar. Isso aqui mostra pra gente que nós estamos caminhando para um processo de deflação funcional dos preços. De tudo. Não que os preços vão cair, mas sim que a moeda vai valorizar devido à sua quantidade limite. Existe um limite das moedas. Vamos lá no Dash aqui, ó. Que é a minha favoritinha. O Dash morreu essa semana aqui, ó. O Dash está batendo 200 dólares já tem quase dois meses já. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. A quantidade máxima de Dash que pode existir no mercado são 18.9 milhões de Dashs. Esse limite é o que dá a segurança de que não existe nenhuma empresa, governo estatal que vá multiplicar, injetar mais moedas ou jogar essas moedas no mercado. É impossível fazer isso, né? A deflação no ecossistema financeiro tradicional é uma coisa ruim. Então, novamente, criptografia como a do Bitcoin não pode ser comparada a nenhuma outra moeda no mundo, tornando-se assim um ponto bastante discutido. É também uma indicação clara de que a maioria dos economistas estão presos em suas velhas maneiras de pensar. Por isso que eu sempre recomendo também para o pessoal aqui o canal do Fernando Urti. Ele que é o maior nome do Bitcoin hoje no Brasil. O cara tem um currículo invejável de graduação, pós-graduação e mestrado. E ele explica com uma leveza, com uma facilidade excelente de tudo o que está acontecendo no Bitcoin. E o cara já está literalmente representando maravilhosamente bem o mundo das criptomoedas no Brasil hoje. Então, curtam o canal dele lá, sigam o canal dele, que o cara é muito bom. A deflação é muitas vezes associada a economias que não estão funcionando tão bem. Na maioria dos casos, a deflação leva à queda dos preços. No Bitcoin, no Dash, isso é o contrário. Essas moedas só têm a valorizar. Eu não dou dica de investimento para ninguém. A única dica que eu posso dar para você é compra e segura. Porque hoje, menos de 1% das pessoas investem em moeda digital. Se 1% das pessoas que investem em ouro mudar e começar a investir em moeda digital, esse mercado capital vai aumentar em mais ou menos 800 bilhões. Se eu não me engano, são 8 trilhões de dólares que tem de pessoas investindo em ouro. E é o que eu te pergunto. Quem investe em ouro? Eu nunca conheci ninguém que falou que já comprou ouro. Então, os números são muito grandes. No caso da moeda digital, ocorre uma valorização do preço devido ao seu limite de quantidade, praticidade de uso, experiência do usuário e quantidade de pessoas que usam diariamente ou o volume do negócio. Eu quero cantar aqui essa bola primeiro no meu canal que, na minha opinião, a primeira pessoa trilionária do mundo não vai ser o Bill Gates, não vai ser o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, mas vai ser alguém que tenha bastante moeda digital, que comprou lá atrás bem no comecinho e está só segurando. Esse sim vai ser o primeiro trilionário do mundo e não esses caras daí. Quando eu falo para vocês que nós estamos passando pela maior revolução da nossa geração, pessoal, porque a partir do momento que todas as pessoas tiverem em seus bolsos, dentro do seu celular, o seu dinheiro, aonde você passa a ser o seu banco, você tem o controle total das suas finanças e não existe nenhum jeito de tributação, taxação de nenhum governo e as pessoas têm o poder financeiro nas mãos, o sistema vai ter que se auto reinventar. E eu estou dizendo isso em relação ao sistema político, ao sistema de governo, ao sistema financeiro. Como que os políticos vão pedir dinheiro para a campanha ou das famosas fundos partidários que existem, se toda a população é a dona do próprio dinheiro e não tem como eles cobrarem isso de você? Como que o governo vai cobrar imposto se o seu dinheiro está no seu bolso e a criptografia é mais segura do que todos os bancos da Suíça combinado juntos ao mesmo tempo, mas no seu celular, no seu laptop é bem mais seguro. Mas lembrando, não vai perder a senha. Perdeu a senha, perde o dinheiro, cara. Presta muita atenção nisso. Perdeu a senha, perde o dinheiro. Como que os governos vão taxar as pessoas? Essa é a maior revolução que está de experiência socioeconômica que está prestes a acontecer. Porque quando todas as pessoas migrarem do dinheiro para o dinheiro digital e as pessoas têm o controle, o governo vai ter que se auto reinventar para pedir dinheiro. E literalmente o povo, sim, vai ter o poder de falar para o governo, olha, você vai gastar o meu dinheiro aqui porque eu vou dar o dinheiro diretamente para essa área. Ou sei lá que outro sistema vai ser desenvolvido. Isso é uma coisa muito nova. Mas tá aí, pessoal. Queria deixar essa explicação para vocês de números gigantes, de dívidas bilionárias e trilionárias aqui no Dash Dinheiro Digital. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Até a próxima. Tchau! Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo. E não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho